Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o Leão do canal Vida no Mato hoje o vídeo é de festa de novo meu irmão, eu nunca vi gostar de tanta festa que nem eu cansa de festa não, cansa de festa não eu não, cansa não, eu sou igual a baiana, não gosto muito de festa, é eu aí eu tô aqui, o povo quer comemorar meu aniversário eu que não sou, não gosto de festa primeiro e tão trazendo as coisas tudo, eu digo, pô, vem que bora, porrancha do Leão aí uma amiga nossa, Dona Rosa vem cá, vem cá, depois eu mostro a celebridade, eu mostro a celebridade meu irmão, de sério, eu vou trazer um rabo, uma rabada Rosa pegou, tirou só as pernas do boi e trouxe o resto, que eu nunca vi grande desse jeito tá aqui no fogo já, no fogãozinho de lenha fogão de lenha, uma rabada minha mulher, dá aquele joinha, mulher joinha, é aqui a celebridade tá aqui, meu irmão, já falei uma, que é Dona Rosa Dona Silene, e aqui o cidadão que tá brincando no balaço aí agora nós vamos fazer aquela brincadeira, se Deus quiser, não é não? vai ser, ó vai ser top de linha tudo bem aí, tamo esperando também nosso amigo Leno que disse que vem, que eu é meio farrapeiro, mas vamos esperar que ele venha eu acho que vem eu acho que vem é, lendo é que nem a travada de janeiro, tá, tá, mas não falta não tá devagar nele, ele... agora vamos ficar aqui conversando um pouquinho e daqui a pouco, quando vai chegando o povo, vamos na frente da mulher quando vai chegando o povo, nós vamos conversando um pouquinho, tá bom assim? tá certo ué, parece que tem presente, ué eu tô aqui, eu nem sabia nem sabia, né, ué é uma pequena lembrança, viu? é de coração muito obrigado muito obrigado muito obrigado não usamos contigo é meu pé ou não? não usamos contigo 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 é de coração mesmo eu sei isso é simples, mas... e só a presença de vocês gera um grande presente mas o presente tá melhor ainda não usamos contigo agora abre e não se gostou é, abre aí pra ver se é isso essa aqui é de Dona Rosa, que entregou primeiro, tem que ser no Norte vira aí, vira aí tá aí Guilherme, olha aqui você tem uma folhinha o que que você ganha? é? é, sabia não sei se vai gostar da cor, do gudeiro... ó Rosa, eu gosto de todas as cores em vez da esperança, né pausa no Nuno Novo aí, ó e o que gosta da natureza? é, pronto eita mulher, segura, criatura senão eu não ganho mais tem que gostar de baixar a cama como é que abre? é, 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 é como é o nome que diz aqui, é... como é o nome que diz aqui, é... esse nome, esse, esse... esse ligazinho que tem velcro é um velcro, né? que liga? velcro eu sei o que ele tá falando é um vestido aqui, um por cima da outra mas aqui, ó o leão é um leão da natureza, verdinho leão do mato, né? leão do mato, pronto leão do mato, né? leão do mato eita aí, que ignorância eu quero só o presente eu não quero o papel é, pra botar debaixo da cama que nem o rosa tá dizendo pra ganhar mais, é não sabe não abrir não, pa, ainda? chama-se ziploc isso aqui, ó vem, gente agora 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 ele degustou oxi dia do aniversário tem que debochar mesmo oxi nossa, é é, sabeia de cima falar difícil falar difícil que eu tô dizendo gastar o português tá bonito? tá bonito, tá cagota, mano tem que dizer tem que dizer muito obrigado, Zilente só um minuto, você merece eita guarda, moleque eu fico vergonhido não, mas não importa eu vou dar uma dúvida de novo eu mesmo forcei muito a situação até conseguir comprar olha ovo consegui comprar um ovo ainda tá na churrasquinha cria galinha aqui cria galinha aqui cria o nada e nós só vim no mundo senão o dono vai ficar é mesmo é com isso muito obrigado pelo presente e vamos começar a festa neste instante é mas mas me diga um negócio quantos anos é que você tá fazendo mesmo? 5 é e aí diga aí precisa 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 o povo saber eu tô fazendo 4.7 mesmo é eita ae muito bem é é é é é é assim não que tu é da minha idade você apoiar aqui ó o que o William veio fazer fez só trabalhar olha olha o William cortou cortou tudo cortou aqui também olha a becheirinha trabalhou um pouco o William já sim essa aqui é para ir para a panela aí agora bora bota lá botar aqui no rabo essa panelinha pequena olha o rabo não tá podendo olha despejo despejo tudo ae agora vamos botar mais um pouquinho para cozinhar né isso agora tá bonito espera o homem para fazer o pirão esperar o Heleno da culinária nordeste não é fazendo ele tá vindo de ré parece mas ele chega a errar chega a errar enquanto isso nós tá esperando é assim o guarda essa aqui não tá prestando mais tá não tá não Well olha quemfoi que chegou isso mesmo nós realize sócio sócio ellay pessoal não vou eu aqui e está tudo perdido vê aí olha e quando eu cheguei aqui ele disse o que é que está fazendo aqui eu digo vou nem na minha swatches que não vou né botar um fraquinho o que é que tu está fazendo eu vou fazer aqui uma farofa para nós uma farofa com arrozinho e um pirão de rabada e a rabada também então está certo olha só eu posso ficar aqui olhando ou não? pouco mas também é muito melhor aquela mesa está muito mais florada do que aqui mas vai ficar florada ou aqui é sem futuro ela pode ir então está certo vamos olhar o homem trabalhar ou vamos deixar ele trabalhar vamos deixar ele trabalhar e ver o povo aqui também olha o povo aqui já esse povo fala demais mas eu estava carregando um caminhão de pedra mas é seu irmão duas pedras foi claro que você carregou pedra oi pessoal no meu vídeo pegou dez horas pegou dez horas você batendo caminhão de pedra dá mais coisa filha e essa aqui que eu cheguei lá está dentro de uma rede escutando música olha esse velho está vendo eu vou debatendo com ele é verdade é verdade está vendo e não se lembra não é verdade é verdade é verdade a briga está grande aqui o rei quer ir com uma faca olha está pedindo uma faca ali só tem um facão sério? sério? olha o cara do pirão agora já foi e quanto são pirão já foi tomate diz uma coisa vei diz ai o churrasco que vai ter do aniversário é esse? rapaz não se preocupa com isso não aqui eu vou enchendo a barriga do povo daqui a pouco só vai para eu na estratégia meu irmão estratégia agora esse aqui não sei brincade parece que a barriga é um saco sem fundo olha ninguém come olha quem está testando aqui também daqui a pouco o rabo a rabada sobra para nós está a bolsa vei olha ai está a bolsa vei olha ai está a bolsa vei do pé 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 eu não posso tirar não eu já dei aquela mas partiu um pedaço pequeno mas não viu não a briga de ue que eu só dava para ele não sei você vai ficar aí para estar aí no prato minha filha eu vou ficar no prato não eu vou ficar no prato não e vim me ajudar a fazer o virão mas vamos trabalhar vamos trabalhar vamos trabalhar trabalhar sim vamos trabalhar mais de dois espera aí vai o caique aí que é caique sim bota o seu filho para filmar não você filma muito isso não acho que não está muito certo não não, eu filma o começo depois eu filmo ele terminando não é vamos só mostrar só eu É, não vai nem me mostrar, só vou mostrar aqui o que tu vai fazer e filmando o teu e o que vai acontecer aí. Eu vou precisar da ajuda desse irmão William, o William ajuda. O William vai ajudar aqui. O William ajuda, eu vou depois de comer a jaca. Como é que é a ajuda dele? Ele não quer simpática, quer ser jaca. Mas acabou de comer, agora ele vai fazer o pirão, mas tudo. Mas eu? É. Se você quer a ajuda dele, ela não quer. É, eu vou. Eu vou comer jaca. Não, 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 vem pra cá. Fome tá bom, hein? Foi o valor que você deu o cara. Rapaz, 5 horas da manhã que eu tô cargando pedra. Rapaz, tu não convidou os caras pra ir pra corrida aí? Rapaz, convidou sim. Convidou, contou. Fica aí. Fica aí, cara. Disse o dia, só não disse como foi. Mas ele tá com medo de ir. É porque eu tava esperando o dono da água, né? Mas derreteu. Agora chegou a hora boa, meu irmão. Olha pra isso. Tá parecendo a pança cheia. Já guerreou aqui, ó. Já guerreou há tempo aqui, ó. Não gosta muito de carro? Ah, gosta não, né? Foi só pra eu. Toma um pouquinho pra eu. O Rosa vai tirar um pedacinho também, hein? Tem aqui, ó. É, um pedacinho só. Tô entendendo. Lendo já correu, ó. Fez o dele primeiro e deu lavrando. Não, peguei só um pouquinho, olha aí. Só um pouquinho. Vou dar com medo, olha pra começar. Dá as câmeras, ele tá com vergonha. Tem aqui, não vê que ninguém mostrou nada. Sim, ainda tem uma farofa aqui, ó. E esse negócio aqui, essa rodelinha, o quê? Essa é azeitona, rapaz. É azeitona, né? Rodelinha. Ó a rodelinha. Tá aqui, ó. Aonde? Cabe muito. Ah, cabe. Vamos, vamos, todo mundo faz o prato aí. Tá de melhor. Tu nem come, nem sabe vergonha. Desculpa aí a vergonha que eu passei. E a jaca boiou, foi? Foi, é. Depois que chegou a rabada aqui, não jogue não, ó a jaca. Aqui, ó, silêncio também, ó. Preparando aqui também, ó. Ó o meu irmão. O que foi? Oxi, o que foi isso? Peguei aqui num fogo de lenha. E aí, Helena? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Eita, a besteirinha aqui. A besteirinha ali, ó. Coma, coma, coma. Diga aí se ficou bom, né, também. Agora vamos viver, se a povo faz que é apetite. Tem que comer, só aproveitar se lucra isso mesmo. Aí é pois, com certeza. Primeiro que eu tenho saúde, porque eu tenho dor na doença. A primeira coisa que eu enjojo é isso aí, ó. É verdade. Eu tô com confuso. Porque eu tive aí que eu mordar de fudo, né? É sim, hein? Muito bem. Agora vai mesmo, que lava o rio. Sobra alguma coisa? Pra ver se sobra o pirão, hein? Eita, que tá tão... E assim que eu vou levar um lugar. Por causa do bumbumé. Luião, agora vai. Não tem que me dar, não. Luião, agora vai fazer o pratinho dele, ó. Eu vou ser educado. Eu pensei, eu vou ficar de vez pegar essa aqui, mas... Eu fico só filmando aqui. Olha o meu aqui, ó. Olha uma besteirinha, ó. O meu tá só aguardando. Eita, serra da... Ele é que nem Tassiana. Tassiana disse que não come nada, né? Eu tô só aqui. É, eu não como nada. Olha, eu tô muito bem. Olha. O pai tá querendo ser educado, mas não come só isso, não. Eu vou... Eu vou rosa dele, só... Só vou comer só... A verdura, a carne, pode ser pra você. Então eu vou botar um bocadinho aqui. Foi eu que disse, pô. Foi tu? Foi o Willian, que disse que não gostava de carne. Faltam de carne que eu gostaria. Fazer com... Olha aí, deixa eu ver se dá pra pegar. Olha, olha aqui. O osso maior tu pegado, você lê. Olha só aí, pessoal. Olha só aí, ó. Olha. Olha só aí, o Willian, que é o meu milhão não ia prestar. Olha só aí, um leão desse tamanho, só come só esse pouquinho. É, é porque tá na frente das camas. Vai comigo, pô. Não, é assim. Mas fica a mão pro prato malzinho, não vai caber? Eu tô derramando aqui mesmo. Eu pensei justamente nessa aqui, mas o povo ia falar de mim, né? Mas a verdade é essa. Aqui tá só o milho da pipoca. Tá bom, não tá ruim não. Deixa eu ver aqui. Sacuda aí, ó. Sacuda lá atrás. Olha direitinho. Se você vai passando alguém aí pegando a terra de dune, paca. Ah, vem, tá, Rosa. Eita. Sim, agora eu só vou comendo. Diga aí. Não, mas tem que dizer se tá bom. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco não vai falar. Mas tem que dizer se tá bom o negócio aí. Você aprovou, né? Esse rabo e esse pirão tá tudo bom. Tá tudo bom? Tá. Os pessoal aí ficam babando aí, ó. Ou se olhar se caminhar ali. É verdade. É bom gosto aí demais, pô, pirão. É bom, é bom, bom de verdade. O William tá nem falando ali pra não perder tempo. É? O William tá nem falando ali pra não perder tempo. Só balança as orelhas. Não, eu vou pegar o bico agora. Eu vou lá pra confissão do meu amigo Patrício. Sim, mas você vai me comer? Eu quero mais não. Achar que eu chego. E ele vai pra onde, mãe? Você pode sair? Vou lá pra pegar o Patrício. É o William. Gente, valeu. Até mais, viu? Valeu. É. O William vai ter que sair, mas o resto vai ficar aqui. É, e agradecer a presença dele. E agradecer, é, a presença do William por ter comparecido aí, né? Eu vou pegar aqui a assa. Quando você vem aqui, vai lá embaixo, tá lá. Falou, muito obrigado, William. Valeu, pessoal. Valeu. É o segundo tempo agora, hein? Segundo round agora. Eu nunca vi comer ele tanto. É que nem de Silene, ele tem um buraco. Ô Silene. Eu quero garricha. Eu quero garricha. Eu quero garricha, você sabe a menor? Garricha por quê? Comer garricha. Dá fome canina. Que dá fome canina, não para de comer, não. Não é forrageira, é a boca mercilidade. Ele ali também comeu garricha. Ali com o meu garricha também, ó. Vou pegar um pedacinho de galinha agora. Mas tem algum filmagem dizendo que você comeu só um? Não, mas... Então, pronto. Vai, tá lindo. Olha. A gente tá ficando só comendo um. Só comendo um. A galinha saiu agora, uma galinha de capoeira, na moda. Tá feia ela. Tá bom, tá bom. Minha mulher tá aqui balançando suas orelhas. Aconteceu um acidente aqui agora. Minha mulher, não desliga nada. Não desliga nada. A pegadinha da Silene. Aconteceu um acidente aqui agora. E a mãe Silene agarra no prato. Mesmo com o acontecido, o Roça não quer nem conversa ali. Vamos comer, vamos comer. Agora vamos comer, né? Agora já falamos demais. Olha, Matheus, o que aconteceu com o Silene. Vamos comer agora. Agora vamos comer, é. O povo ainda tão terminando de comer. Não, eu já acabo. Não, eu já acabo. Agora todo mundo tá numa tristeza infeliz quando terminando de comer. É, a barriga feia, mal lavada e continua. E pé da estrada. É, vocês podem ir que eu vou ficar por aqui. Não, a Bia não, nós enrola. Não, não tá preocupado, não é eu. Eu também. É a fechadinha. Quem tá com pressa é só Silene, que eu tenho que resolver as coisas dela. Se ela quiser voltar depois, não é volta. É, sim. Não, não pode mais não, pode comer, mas não. Não, não garoto não, eu tenho meus compromissos daqui a pouco. Olha lá. É pra encerrar o vídeo? É. Vamos cantar os parabéns. Vamos cantar os parabéns de novo, né? Pra eu. Essa vai ter que ser com uma taba, que eu não aguento mais a mão. Será que é essa aqui? Bora. 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 Parabéns pra você, nessa lata querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa lata querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. É mini, é mini. É hora, é hora, é hora, é hora. Eita! Pois é isso ai né? A festa foi boa Onde eu estar sendo né? Tem uns que não pode ficar Já saindo né? Mais tempo né? Mas já marcava a presença né? E nós estamos aqui nessa brincadeirinha. Vim dizer que nós vamos sair daqui só meia-noite. Não, não te preocupa não. Tá com pressa não? Não, não. Eu vou voltar também, né? Daqui a pouco. Vou voltar daqui a pouco. Mas janta logo pra você voltar. O bom da viagem. Olha, pra jantar logo pra você voltar. O bom da viagem já demora. É, o bom da viagem já demora. Ah, é por isso que eu vou voltar pra gente pra casa. E nós não tem pressa pra sair, não. É uma coisa. Não é a dor do potecrimo, eu vou partir. É, eu sei que você tem seus compromissos. Então é isso. Estamos aqui com nossos amigos, meu amigo Lennon. Rosa Maria, Dona Silene, minha dignidade esposa, Lennon. Foi muito bom. Foi bom, foi bom. Ótimo. Comemorando meu aniversário, poucos anos. Não adianta dizer quanto é pior que no vídeo. Já falou. Poucos anos. Vinte e poucos anos aqui no sítio. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa brincadeira, dessa confraternização. Desse aniversário. Se vocês gostaram, aquele joinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra chegar as notificações. Comenta, compartilha. E é isso aí. Muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Beleza. Tchau, Lennon. Fiquem todos com Deus. Tamo junto. Valeu.